Bem-voi amá-la Bem-voi amá-la Bem-voi amá-la Música 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 Zato sam me narasto voliki Música 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 Ja sam saio Malo kalemio Odnosu ugeru zunak navio Ja sam saio Malo kalemio Odnosu ugeru zunak navio Música Odnosu ugeru zunak navio Música Da je meri curicu koja tajnu pazit Koja se ne hvali kad dola dolazit Da je meri curicu koja tajnu pazit Koja se ne hvali kad dola dolazit Música 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 Da-i-me venerile, tine sim, E-ma-me caler, O irca-te-prime, Da-i-me venerile, tine sim, 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 Amém.